Olá, o nosso personagem de hoje é o personagem de Heimler, ele é o meu nome de Pia, o meu pai só foi amanhã de São 120 de março de 1969, o meu nome é David Bichelin e o meu nome é Tarzan e o meu nome é do pessoal, o meu nome é Just Heimler, ele é a Serious Ring, a Terra mais tarde, lá no César 9, uma cama, um dos Jornal Stark, um doca, um doca, um doca, um doca, um doce, 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 um doce eu acho que eu continuei o pessoal, então vamos no próximo vídeo de hoje, ai ah, vocês sabem mesmo, mas eu usei uma ilusão de ferro, o pessoal abandona dos dados, ele tem agência sem ser esse pessoal, apareceu um saldo das no ultimado de fato, a memoria de adventurers os reinos dos unidos, aparece memoria de ser, aplicado por EAC, o 2D parece oficialmente, e aí 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 e já não tem nem apareceu mais um ano de chute ontem que o coração já venciu e aí 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 que você tem que falar e aí de notificações tchau desfiliado de mora não foi quase isso que eu te vou falar eu te vou falar sobre o de bebida foi o link de cima eu fui a primeira parte da fonte mas começou a primeira vez a conversar perseguindo dois rebeldes e ele governa com um tipo de emo eles estão tentando que ela os rebeldes fazem que o rei Então o flash também é com o membro do flash, assim que o desespero, com a resplandia de um grupo intensivo e fiel. Mas o flash dela também o jogo se mantinha devido ao desespero da passear usando o metal de A6 ser o olho do poder. Junto com o resto da liga, vão enviar no bom monte de feitos desesperos e sobre isso emendamento de 1 dos rebelde e Riasceu. Embora seu pai e flechas tivessem poder de espiar no brilhado azul, Jornal Sola não tentou o brilhante de ser capaz de escapar de todos os veículos do mundo dentro da terra. Jornal Sola não tentou escapar de todos os veículos do mundo dentro da terra. Jornal Sola não tentou desativar suas armas para conquistar a terra, mas não aplicar. Jornal Sola Jornal Sola E aí E aí E aí E aí em 10p ele não vai ver se for na capacidade de experimentar em bom bilhão para ter seja em 10p é entre uma vez que ela é liberado no final desse erro ele vai ver praticamente fazendo com seus poderes e pronto, consequentemente, caça de volta até a próxima Então, vamos dar SPI, ele vai fazer um...